Queridos diocesanos e diocesanas, nossa diocese de São José dos Campos se une a tantas ações que a Igreja, espalhada pelo mundo inteiro, está realizando, está fazendo, em favor dos perseguidos pela fé em tantos lugares do mundo. Nós temos visto nos noticiários quantos milhares e milhares de irmãos nossos, cristãos católicos, que estão sendo perseguidos no Iraque, na Síria, na Líbia, na África. E isso tem que também dizer a nós da nossa capacidade de solidariedade para com eles. Então, nós vamos fazer uma coleta em nossa diocese, que será enviada a uma associação alemã, chamada Ajuda à Igreja que Sofre, Kirch en Notte. E esta associação haverá de fazer chegar para os necessitados, os perseguidos, a nossa ajuda. Vamos fazer esta nossa coleta, e você, caro irmão, caro irmã, peço que seja, assim, muito consciente daquilo que possa ajudar. Vamos fazer no quarto domingo de setembro esta coleta, então, para os perseguidos e também por aqueles que foram assolados pelo terremoto do Nepal. Temos que ajudar. Somos desafiados a abrir o nosso coração, a abrir as nossas mãos para socorrer estes nossos irmãos que sofrem. Deus o abençoe e o guarde.